Rapidinho, o Muzi acabou de sair da live Que ele teve que dar aula agora Ele mandou um beijo pra todo mundo Mas antes de sair ele falou assim Aproveitado falando que tá de viagem Ele mandou assim Quando ela foi me buscar depois do Silo Americano de Rugby Durante o Silo Americano de Estância Me mandaram essa pergunta Pra casa vindo do aeroporto Conta aí, hahaha É, me mandaram essa pergunta no direct também Conte Eu não tô acreditando Ainda bem que ele vai dar aula, né? Porque assim acaba a intervenção do E vai demorar pra você chegar Então já passou a raiva Já passou, exato Na verdade ele quer que eu conte uma história Que eu não vou contar, minha gente Não tenho cabimento, vou contar essa história Um monte de gente tá pedindo Aí ele entrou e ele mesmo pediu Que história é essa? Na verdade, eu já contei essa história Mas ele... Logo que ele veio morar comigo no meu apartamento Ele teve uma viagem pra fazer Que ele ia ficar 15 dias fora E aí a gente... Ele trouxe parte das coisinhas lá da República Que ele morava pro meu apartamento E o restante ficou lá Meu combinado foi Quando você chegar Que ele ia acompanhar os atletas de rugby Quando você chegar eu te busco A gente passa lá no apartamentinho Você pega as suas coisas A gente vem pra casa e tal Então tava tudo combinado pra eu buscá-lo Maravilhoso Fui buscar o Paulo Chego pra buscar o Paulo A gente não se via fazer há 15 dias E a gente tava nessa expectativa Bom, agora a gente vai realmente morar junto E a gente teve que ficar 15 dias separado Quando a gente decidiu que a gente ia ficar juntos Morar juntos de uma vez E aí fui buscar o Paulo E eu tô no caminho Voltando E o Paulo me provocando no caminho De volta pra casa Entendeu? Me provocando No caminho de volta pra casa Me provocando de uma forma... Brincadeiras interessantes Mas que não se faz dirigindo E eu Quando ele Encerra a história Na verdade Quando ele começou a brincar comigo Eu subi numa valeta Eu tava dirigindo E subi numa valeta E o meu pneu furou Meu pneu furou Ele gosta que eu conte essa história Só porque o meu pneu furou E eu Não imaginava que o Paulo sabia trocar pneu Nunca trocou E aí E eu já tinha trocado pneu, tá? Deixa muito claro aqui Mas eu já tinha trocado Eu ia pra... Imagina Eu pegava muito a estrada pra Guarulhos Sendo comissária de madrugada Estourou o pneu ali Eu que não vou ficar ali parada Eu trocava o pneu E aí Quando o pneu deu problema Eu falei Ah, eu vou chamar Tava numa fase melhor da vida Vou chamar o seguro Ele falou Imagina Paulo Muzi Sabendo que vinha morar na minha casa Falou Agora eu vou impressionar essa mulher Ela vai falar Realmente foi bom eu ter convidado esse homem Arrancou a camiseta Colocou na cintura Abriu o meu porta-mala Deitou no chão E falou Eu troco Seu pneu A partir de hoje Falei maravilhoso Não precisa de mais nada Aí ele falou Roberta Eu nunca vi você me olhar Com tanta admiração Como o dia que eu arranquei minha camisa E deitei pra trocar seu pneu Eu falei Mas é maravilhoso O que adianta você ser médico Não conseguir trocar meu pneu Foi a prova E é isso que ele falou Pô me esforço tanto Eu só precisava ter trocado seu pneu Eu falei Exatamente Mas na verdade é Ele gosta de fazer essa gracinha Pra ver eu falar de coisas Que eu fico sem graça Sem graça Vai haver um corte Olhou e sorriu Vai haver um corte Vai haver um corte aqui Viu galera Só vai ser no ao vivo